A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês deu início aos atendimentos presenciais aqui no município. E para entendermos como é que vai funcionar esse atendimento, eu vou conversar com a Alcine Santos, que é a Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania do município. Alcine, os atendimentos começaram, mas tudo é pré-agendado, né? Exatamente, a gente deu início nessa segunda nos atendimentos, os atendimentos presenciais, porque até então a gente estava fazendo só atendimento remoto ou online. Nós estamos aqui tomando todas as medidas necessárias para que sejam feitos esses atendimentos. Mas, deixando bem claro que esses atendimentos presenciais, eles vão ser que ter pré-agendado. Esse número que está aparecendo na tela é justamente o número que vocês precisam ligar para você estar agendando o atendimento de vocês. Você também pode enviar mensagens através do WhatsApp para esse contato? Não, esse contato não é WhatsApp, ele é simplesmente só para você ligar mesmo. Vai ter uma pessoa direto agendando o seu atendimento. Para quê? Justamente para não ter aglomeração na porta da secretaria, para você não ter que sair da sua casa cedo, enfrentar uma fila para poder ser atendido. Então, minha gente, não precisa essa perriação de estar vindo na porta da secretaria. Vocês ligam para o número que está aparecendo na tela e vocês agendam que todo mundo vai ser atendido. Todos os atendimentos serão mantidos a partir de então? Todos os atendimentos da secretaria, nesta segunda está começando todos, nenhum vai ficar de fora. Tantos atendimentos na secretaria, no Bolsa Família, CRAES e CREAS. Nós vamos estar de portas abertas para estar atendendo ao público presencial, mas reforçando. Sempre você ligando para agendar o dia e o horário do seu atendimento. A emissão de carteira do idoso também dará continuidade, né? Com certeza. Nós estamos aqui, queridos idosos, aguardando vocês. Nós vamos dar continuidade para estar emitindo, para estar fazendo novas carteiras, tanto da carteira do idoso, como o passe livre e também as mamães que estão, que precisa ser inscrita no projeto do meu primeiro agasalho. Nós estamos dando início em todos os atendimentos da secretaria. Alcine, houve também uma preocupação em relação ao distanciamento, né? E também foram instaladas pias para que as pessoas façam a higienização das mãos, né? Com certeza. A gente vai abrir para atender ao público, mas atendendo todas as orientações da OMS. Por quê? Para a gente cuidar tanto de vocês como da gente, como funcionário. Foi instalada as pias, nós vamos estar aqui com álcool. Antes de você entrar na secretaria, você vai passar primeiro para lavar a mão. Tem todo o distanciamento. Então, assim, vai ser um atendimento presencial, mas com todos os cuidados necessários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.